Oi, Jaqueline, eu volto ao vivo. Agora eu vou com o Fred Silveira, tá no outro ponto do setor Bueno, ali mais acima, na Rua 15, no setor Marista, logo abaixo do cruzamento da T9, onde um transformador de um poste pegou fogo. A região, a Rua 15, ele tava com o trânsito bloqueado, já não está mais. Agora eu quero saber sobre a energia por aí. Fred, já voltou? Fred Silveira Ela está ali no local, esperando o caminhão chegar aqui, pra que o outro caminhão possa fazer, então, colocar esse transformador. Por enquanto, a energia ainda não voltou. A previsão, Branquinho, aqui, são mais ou menos 3, 4 quadras que estão sem energia, é que essa energia só seja reestabelecida por volta de 8h30 da noite. Então, só lá pras 8h30 é que a energia deve voltar por aqui. Por enquanto, é ter um pouco de paciência pra quem tá por aqui. E a Equatorial diz também, nota, que não somente a empresa, como também as empresas de internet foram já avisadas pra que ela também seja reestabelecida aqui no local. Quando acontece um incêndio como esse, como nós presenciamos aqui, onde um transformador acabou sendo danificado, ele danifica também a rede de cabeamento de internet. Então, tanto a energia quanto a internet ainda não foram reestabelecidas e só por volta de 8h30 ou 9h da noite isso deve acontecer no local. Aqui o trânsito tá fluindo normal, viu, Branquinho? Já falando do trânsito, na 15h, o trânsito liberado, como nós mostramos agora há pouco, a T9 também, já não há mais congestionamento. O pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana tá se recolhendo nesse momento, estão tirando aqui todo o material e aqui a coisa flui normalmente. Só a mesma energia que, por enquanto, a gente vai ter que ter um pouco de paciência, Branquinho. Fred Silveira, Jota Júnior, nossa equipe ao vivo lá na T9 com a 15, a 15 ali onde esse transformador pegou fogo. Eu fiquei com uma dúvida, Fred. A falta de energia é desse ponto que você tá aí da T9 pra baixo ou pegou alguma quadra da T9 pra cima também? Não, Branquinho, é só da T9 pra baixo. Até T9 pra cima, somente um pedaço, que é essa parte da frente aqui que o Jota tá mostrando agora, onde tem o empório, tem aquela loja de carros. Só esse trecho aqui, que é só a ponta da frente, a parte da frente dessa quadra, tá sem energia. Mas o que mais foi atingido foi a parte de baixo, que tem aquela empresa de carro aqui e também uma loja de colchões aqui na parte de baixo. Essas duas quadras estão sem energia. A ponta dá de lá e essas outras duas quadras e mais duas aqui na parte de baixo, que é que esse transformador alimentava de energia. Tudo bem, Fred Silveira, tá lá no local dos fatos. Eu lembro bem desse ponto aí, Fred, no nosso arquivo policial de memória aqui, porque bem do lado de onde você tá aí, do seu lado esquerdo, era o prédio onde aconteceu o caso da Lucélia, né, da menina Lucélia, naquela época. A empresária Silvia Calabres cometeu aquela série de crimes, é bem nesse ponto aí. Eu até fiz reportagem um tempo atrás.